Música 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 Vira uma tequila aqui, ó. Essa aqui já virou três tequilas. Nossa, não tô mais aguentando. Vamos um pouquinho pra lá. Junta aí, pode juntar. Música Gente, eu não consigo beber tudo, ó. Música 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 Na casa dela, você não tá entendendo o quanto tem de bebida, entendeu? A gente vai puxar a conta, a gente vai puxar a casa, então, quem lá bebe, 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 cai do sol só e dorme. Bora, bora! Você é o Zla... é o Zia de... Você é turro do Líbano. Quem te deu? Você é filho de libanês. Gostar de um Beirute? Que piada mais cocô, né? Carlos Alberto é tarado. É. Hoje ele vai conhecer a pianista maluca, Michele. Chegou, olha só, chegou o Carlos Alberto, a pianista, ela é maluca. Nós vamos fazer sadomasoquismo com ele, na base do piano. Ele sentou no sofá que a gente não queria, olha lá, olha lá, tirando a cató. Se ligando, vamos ver se ele vai mandar na boca, vamos lá. Vai, Carlos Albertinho, limpa, limpa nas lábias, vai. Isso, moleque, ó. Ó, foi, meteu o leodino lá no túnel, ó. Limpa no sofá de 70 prata, vai. Pô, sabe que ele botou esse dedo em algum lugar? Ele tá sentindo o aroma da flor do dia? Você botou esse dedo no c... Tá f*** hoje, hein? Você canta mesmo? Não. Não canta? Olha isso, você não canta. Não canta. Dá uma rebolada se tiver me ouvindo. Então vamos dançar. Não? Nem cantar dançar? Quero ver você tocar. Ó, a câmera tá fazendo barulho, hein? Cuidado, tá bom? Manda lá pro sofá, vai lá pro outro sofá lá. Quer a jaqueta? Você tá falando frio? Sou rebelde? Reage? Você acha que tem um cara de valente? Não. Não? Tá valendo. Você é a vozinha, você é uma garota que eu sei. Vamos entrevistar ele? Vamos? Eu estou no trabalho de divulgação, né? Ele divulga os MC. Ele falou que é divulgador de MC, é mentira? Ele falou? É. MC Dudu, MC Levinho, MC Guilherme, MC Guilherme, MC Guilherme. Vocês cantam todos os fãs? Também. Não. Eu te canto que a gente gosta de cantar. Você que vai puxar, vamos dar risada, vamos curtir. Então eu vou tocar uma música e você vai cantar. Tá bom. Vou tocar ela pra cantar agora. Pra quem você tira o chapéu? Vamos ver se ele é bom mesmo. Que que você sabe cantar? Que música você gosta? Você gosta de sertanejo, gosta de quê? Eu acho que você é clássica. Clássica. Essa música é clássica. Isso é muito clássica. Então vamos fazer um jogo agora. Vamos cantar. Se você acertar eu tiro uma peça de roupa pra você. Agora você tem que falar o nome da música toda. Pô, isso aí eu conheço. Vai tirar a camisa. Não. Vai. Você errou. Você vem pra minha casa e vai tirar a roupa? Sim. Eu não fui de nada. 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 Ah, arrastadinho. Eu gosto. Para, mostra esse corpo de pedreiro pra mim. Vem cá, vem e mostra esse corpo de pedreiro pra mim. Mostra. Mostra, mostra. Olha lá, já quebrou, já quebrou. Não, tem um piscin. Cara, posso falar? Ele tá desconfiado pra c****. Ai, não percebeu. Ai, eu gosto. Machucou? Tira o ponto. Tira o ponto. Machucou? Tira o seu ponto. Que ponto? Tira o seu ponto. Ponto? Que ponto? Que ponto? Ah, vai. Tonto. Fala que você tem surdez de um ouvido. Eu não tenho, não tenho. Eu tenho quase um ouvido, surdez um pouco. Eu tenho surdez do lado esquerdo do meu ouvido. Você tem preconceito? Você tem preconceito com isso? Não. Poxa, você brincou comigo o tempo todo. Você não tinha visto, né? Já, sai puta, sai puta, sai puta. Preconceituoso e tal. Vai nessa aí. Vamos tentar salvar aí. Ah. Tá. Você é preconceituoso. Vai. Não entalizei. Mandei que ele tava desconfiado, hein? Cara, eu sei pelo olhar. É f***. Eu ganhei o olhar dele. Ele tá muito desconfiado. Quando o cara tá muito assim, cara... Desculpa, eu fico mal que as pessoas às vezes não entendem. Desculpa, eu não tinha falado, não tinha comentado isso com você. Entendeu? Não gosto nem de comentar isso com ninguém. Qual o problema que tem isso deles? Eu trabalho com música pra poder sentir meu ouvido. Eu uso, inclusive, porque eu toco. Eu preciso ter ouvido bom pra escutar. Eu toco. Eu toco. Eu toco. Eu toco que eu não ouvi. Você nunca viu ninguém que usa aparelho de audição, não? Não. Nunca? Na vida? Que falando muito igual o cara tá falando aí, não. Tem cara falando aqui? Tem cara falando muito do seu ponto. Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou nós. Ele ganhou nós. Tira o aparelho auditivo e fica bancando a surda. Fica bancando depois a surda. Eu vou tirar, vou tirar. Fica bancando. Fique te envolvido. Agora você vai ter que falar sempre do lado de ela de mim. Deixa eu falar com ele. Por quê? Cortei, já dei monte. Se liga, se liga, se liga. Deixa eu falar com ele. Você joga? Não pode, louco. Como a sua parelha é mesmo, você quer pôr no teu ouvido, louco. Agora tá com ela, meu irmão. Jogamos essa, vamos ver se cola. Agora a família é séria, vai ter que falar do lado daqui. Ele tá muito desconfiado, brother. Esse cara é muito idiota, muito idiota. Quem é que é idiota? Meus amigos, é muito idiota. Meu, ele tá muito, esse negócio é muito pra mim. Por quê? Eles são idiota. Vem cá, Fernanda, você vai embora? Vou embora. E você vai embora como? Você tá sem telefônica, assim? Ele foi pro quarto. Você vê que eu explico, eu gosto tanto de bicho, ó. Pra esse lado de criança, né? Você vai dar nem um beijinho? Não, não é um beijinho. Por favor, amor. Por favor, por favor. Esse cara tá enrolado com alguma mulher, porque ela tá pedindo beijo. Ele não dá? Deita um pouquinho. Deita comigo. Que situação, cara. Deita. Não, eu não quero. Então, vamos deitar. Não quero. Não quero? Não quero. Por quê? Você é mais top de vinho. Você acha? Você me chamou de vinho. Não quero. Ele é viado, esse teu amigo, né? Não, porque ele tá desconfiadaço. Deita, deita. Vamos deitar. Eu tô afim de deitar também, já. Ih, c****, já mandou essa? Não, vem cá, vem cá. Ah, ela forçou a amizade. Cara, tá dançando quadrilha, tá ligado? Anahi. Anahi. Ô, prejura. Você não aprendi, você não é idiota. Tá bom. Eu não sou idiota. E por que você tá aqui? Se você acha que é o que eu tô mentindo pra você, você tá acreditando em mim? Você confiou em mim? Você conversou comigo a noite inteira. Não foi, não? Então, se você não tava aqui mais, você já tinha ido embora. Né? Eu deixei esse livro pra ir embora. Acontece, né? O cara ganhou alguma situação aí, né? Você tá desse celular? Não tenho celular. Você não tem celular? Não tenho celular. Não depende celular, c****. Mentira! Qual que é o seu nome? Até agora que eu não sei. Michelin. Você não grava meu nome, né? Também. Não. Vem cá, Fernão. Eu quero ir embora pra minha casa. Não quero ir embora pra minha casa. Então vai. É, não deu certo. Vamos lá falar com o Tirulipa. Por que será? Porque ele é feio que nem o capeta. Com uma loura igual daquela ali, meu irmão. É todo dia. Quando a gemola é demais, o Santo Antônio confia, né? Então nós vamos lá. Você tá chateado comigo? Não, não tô chateado com você. Ah, eles acham que eu sou idiota. Eles acham que eu sou idiota. Tirulipa. Tirulipa. Você achou que ela é demais pra você, né moleque? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amigão, as falas de baixo. Oh. A menina é surda de um ouvido, po. Ah, tá. É surda de um ouvido com um ponto, uma casa assim, oh. Ninguém é louco não, c******. Louco aqui só eu. Sou louco, mas caiu não caio, né? Tchau, gente. Cuidado comigo, hein?